Eos, aunidas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre velocidade de movimento no League of Legends. A gente vai falar sobre todos os personagens do LoL, quais são os personagens mais lentos e quais são os personagens mais rápidos também. E eu vou explicar pra vocês um pouco como funciona a mecânica de velocidade de movimento no League of Legends, que embora seja uma mecânica bem desconhecida, é uma das mais importantes e desejadas pelos jogadores. Eu recebi muito feedback de vocês nos últimos vídeos desse tipo aqui, e vocês pediram muito que eu colocasse todos os campeões na tela. Então eu resolvi colocar aqui, né, tabelas com todos os personagens do jogo. E aí vocês já vão ter uma noção, né, de qual seria a categoria que cada personagem vai encaixar e por que ele encaixa em cada uma dessas categorias, beleza, Klan? Bom, o seu gostei é muito importante, e a sua inscrição também. Então caso você ainda não tenha se inscrito no canal e curte o conteúdo, se inscreve pra você ficar sempre atento, saber tudo que acontece no universo do LoLzinho, e não esqueça também, né, de deixar o seu comentário de feedback, porque essa é uma nova série que eu tô gostando muito de fazer, e eu acho que ela tem muito potencial de ensinar muita coisa pra muita gente, beleza? Então, isso é muito importante. Eu gostaria muito de saber se você acha que dessa vez eu acertei no lugar, beleza? Bom, vamos explicar primeiro como funciona a velocidade de movimento do League of Legends, que pode parecer simples, mas ela não é. Ela segue a lei do Diminishing Returns. O que é Diminishing Returns? É uma lei que significa basicamente, quanto mais você tem, menos eficiente vai ser aquilo. Por exemplo, a armadura, ela também segue essa lei. Quanto mais armadura você tem, menos eficiente fica a sua armadura. Por exemplo, eu tenho 100 de armadura, eu reduzo 50% do dano que o adversário me causa. Então, você pensa, se eu tiver 200 de armadura, vai ser 100%, correto? Não. 200 de armadura, aí não é mais 50%, é 33%. E aí, quando for 300, aí vai ser 50% de 33%. E assim vai subindo. Então, você nunca vai ter 100% de resistência a dano básico do jogo, por causa dessa lei. Basicamente, velocidade de movimento também serve assim. Então, quanto mais velocidade de movimento tem, menos ela estaca, porque senão todo mundo viraria um foguete no jogo, e aí não ia ter graça, né? Mas existem alguns itens que te dão velocidade de movimento flat, ou seja, ela sempre vai te dar o mesmo número. E esses itens são as botas. A única coisa que tem diferente das botas dos outros itens de velocidade de movimento, é que as botas te dão um número específico, é flat, ou seja, sempre vai ser aquele número. E as botas, elas tem 4 categorias. A categoria 1, que seria a bota de velocidade de movimento de 300 de ouro, ela te dá 25 de velocidade de movimento. Então, você soma 25 a velocidade de movimento do seu campeão. Se ele tem 300, vai para 325. Se ele tem 325, vai para 350, e assim por diante. As botas número 2, que são as botas atualizadas, né? E essas botas nível 2, basicamente elas te dão 45 de velocidade de movimento. Então, ela aumenta em 20, basicamente, a velocidade de movimento que você já tinha da bota número 1, certo? E essas botas são a Berserker, que te dá velocidade de ataque, a Ninja, que te dá armadura e resistência a dano físico, a de Ionian, que te dá, basicamente, tempo de recarga, a de Feitiçaria, que vai te dar penetração mágica, e também tem o Passo de Mercúrio, que é basicamente uma bota de resistência mágica e tenacidade, que ajuda muito você quando você estiver jogando contra personagens que dão muito atordoamento, coisas do tipo, porque ela diminui. Essas são as botas número 2. Além das números 2, também tem as número 3 e as número 5. E sim, não existe nenhuma número 4 ainda no jogo. Só existe uma bota número 3 e uma bota número 5 também. A bota número 3 é a bota de rapidez, que basicamente te dá 55 de velocidade de movimento, e ela não te dá mais nada, né? Redução de lentidão em 25%. Ela é uma coisa bem ruim, é bem paia mesmo essa bota. E poucas pessoas escolhem ela, porque vale muito mais você ter velocidade de ataque, ou penetração mágica, do que você só ter 10 de velocidade de movimento a mais, né? E a bota nível 5 é a bota de mobilidade, que geralmente os suportes utilizam ela, que ela tem uma passiva assim. Quando você está fora de combate, aí você ganha 115 de velocidade de movimento flat. Então você tem 400, vai para 515 basicamente a nossa velocidade de movimento. Por outro lado, né, quando você entra em combate, aí você fica só com 25, então ela volta para o nível 1. É um baita de um nerf, né? Uma baita de uma mudança, mas é uma bota muito escolhida para quem gosta de passear pelo mapa, principalmente caçadores, né? Então fica aí as botas para você saber as diferenças entre cada uma. Lembrando que as botas, elas te dão velocidade de movimento flat, então é sempre aquele número que você vai ganhar. E quando você tem itens de porcentagem, aí aumenta, mas tem aquela lei do diminishing returns, que vai diminuindo, né, conforme você vai tendo. Beleza, clã? E as botas não estacam também. Não adianta você fazer a bota número 5 e a bota número 2 e achar que vai valer a pena. Não vai, tá? Bom, agora vamos falar sobre os campeões. E como eu falei para vocês, eu vou dividir em categorias, vai ficar mais fácil de explicar para vocês por que esses campeões têm essa velocidade de movimento. Vamos começar pelos campeões mais lentos e depois terminar com os campeões mais rápidos. A primeira categoria seria a categoria dos mais lentos mesmo, que são abaixo do 325. 325 de velocidade de movimento é a base de velocidade de movimento mais baixa do League of Legends. Então os personagens que entram aqui geralmente são personagens alcance, atiradores e coisas do tipo, né? Porque são personagens que não precisam de velocidade de movimento para causar dano, já que eles têm um alcance muito grande. E depois a gente vai falar inclusive sobre builds, né? Para esses campeões. Bom, abaixo da base a gente tem a Jana e o Kled. São os dois campeões que estão abaixo dessa base. Ou seja, a Jana tem 315 de velocidade de movimento e o Kled tem 285. Sendo que ambos, eles têm habilidades, né? Que mudam sua velocidade de movimento. O Kled, quando ele está montado, ele ganha velocidade de movimento. E a Jana, ela ganha velocidade de movimento quando ela tem o W dela também. Então, ter uma velocidade muito baixa é uma forma de compensar o fato de eles terem buffs de velocidade de movimento em outras habilidades. Perfeito, Klan? Agora vamos para o 325, que é a base da base. Por que que os atiradores, em maior parte, estão aqui nessa parte? Se você for notar, a maior parte desses campeões são atiradores. E como eu expliquei, velocidade de movimento aqui não é tão importante para causar dano. Inclusive, no caso de um atirador, é até uma forma de você balancear o jogo. Porque personagens que têm velocidade de movimento alta, geralmente são corpo a corpo. Então, eles têm vantagem quanto ao atirador para chegar no atirador e bater nele. Porque até o, por exemplo, o mestre ir pegar a Ashe, ele vai ter tomado uma ou duas flechadas dela. E isso, com certeza, vai fazer impacto na luta dos dois. Então, para compensar isso, esses personagens geralmente têm muito pouca velocidade de movimento. E conforme você vai aumentando as categorias de velocidade de movimento, você vai diminuindo o alcance dos campeões. Por exemplo, atiradores ficam na mais baixa de todas, que é a de 325. Depois tem 330, onde entram alguns feiticeiros, alguns suportes e alguns atiradores que têm alcance menor. E depois a gente vai para 335. Na categoria de 335, a gente ainda tem alguns atiradores. Como, por exemplo, a Sivir, a Queen e a Caissa. Por que que esses campeões entram aqui? Também tem o Lucian, só para dizer que eu não falei do Lucian, tá? Por que que esses campeões entram aqui? Porque eles têm alcance muito baixo comparado aos outros atiradores. A Caissa, a Queen e o Lucian, eles têm o menor alcance de atiradores, se eu não me engano. E a Sivir, ela tá um pouco acima deles, uns 50 só. Comparado, por exemplo, aos 600 da Kay, 345 ou 500 de alcance é muita coisa. Então, por isso que eles têm um pouco mais de velocidade de movimento. Então, a gente poderia fazer um combo aqui, né? O alcance do campeão é meio que relativo à velocidade de movimento que esse campeão tem. E a gente vai ver isso no 340. Na categoria de 340, a gente vê que tem muitos personagens corpo a corpo, principalmente lutadores. E a gente vai vendo que os lutadores, eles vão subindo em velocidade de movimento. Por quê? Porque lutador, geralmente, é um personagem que pode ser kaitado muito facilmente. Assim como alguns tanques também. Então, um lutador, ele depende de estar próximo ao adversário para causar dano. O campeão de alcance, como um atirador no geral, não precisa. Então, por exemplo, a Vayne, ela pode bater à distância e causar muito dano. Enquanto, por exemplo, uma Fiora, ela precisa de muita velocidade de movimento para conseguir chegar perto da Vayne antes que a Vayne consiga explodir ela. Óbvio que na maior parte das vezes isso não acontece. Mas é um exemplo para vocês entenderem como funciona a ideia da Riot. E conforme vai subindo a velocidade de movimento, você vai vendo, por exemplo, que vai aumentando o número de assassinos também. Em 345, que é uma das velocidades mais rápidas do jogo, a gente tem muitos assassinos aqui. Por que os assassinos eles aparecem aqui? Porque assassinos são personagens que dependem de entrar na teamfight e sair da teamfight vivos. Então, são personagens que precisam muito de mobilidade. Tanto que a maior parte dos assassinos eles têm muita mobilidade também. O Zed e a Diana, por exemplo, eles têm muita mobilidade, se você for analisar. Ou formas de sobrevida, porque são personagens frágeis que se forem pegos vão ser explodidos. Além disso, a gente começa a ver alguns caçadores aparecendo também. Os caçadores eles aparecem aqui porque caçador geralmente depende de velocidade de movimento para fazer a selva. Então, ele tem que ir de um canto a outro. E um personagem caçador que tem a baixa velocidade de movimento, geralmente não consegue fazer tão bem a selva quanto o personagem que tem muita velocidade de movimento. É justamente por isso que certos personagens, como por exemplo, sei lá, o Draven ou até mesmo a própria Vane, não sejam caçadores tão bons quanto, por exemplo, uma Elise, um Mestre E, porque esses conseguem fazer a selva mais rápido, entenderam? Na maior velocidade do jogo, a gente tem 350 e 355 de velocidade de movimento. Note que 350 é basicamente a bota nível 1 para um atirador. O atirador tem 325, então a Caitlyn com uma bota nível 1, ela tem a mesma velocidade de movimento que o Jax teria no nível 1 sem nada. Então, a bota da Caitlyn é muito importante também para lidar com esses campeões. Por isso que muita gente tem feito esse build de atirador com bota nível 2 de primeiro item. O cara vai lá e compra a Berserker para ter velocidade de movimento e velocidade de ataque, porque isso vai ajudar você a lidar com esses campeões no começo do jogo, porque esses são campeões que geralmente atrapalham muito. Então, aqui a gente tem basicamente todos os caçadores. Os caçadores vão subindo por conta daquilo que eu falei para vocês. Então, se a gente fosse dividir as classes do L.O., a gente colocaria em primeiro lugar a velocidade de movimento dos caçadores, em segundo lugar os lutadores, em terceiro lugar os magos e suportes, e em quarto lugar, em último lugar no caso, ficariam os atiradores. Aliás, os assassinos também ficariam entre os que têm mais velocidade de movimento. Então, eu colocaria os atiradores em quinto lugar e os assassinos em segundo lugar, basicamente. E você vê que, tipo, o Kha'Zix e o Shaco estão entre os que têm mais velocidade de movimento e eles são assassinos e da selva. O Jax e o Olaf são lutadores da selva. A Shyvana também e o Trano também poderiam ser considerados lutadores. E o Nasus é um hipercarregador da rota topo, ele não é da selva. Então, o que não é da rota topo aqui é apenas o Nasus, né? Que tem muita velocidade de movimento mesmo. Bom, e no nível mais alto de todos, né? A gente tem a Elise na forma aranha dela, que é quando ela se transforma. A gente tem o Guinarzinho no nível 18, porque ele tem uma passiva de ganhar velocidade de movimento. Mas mesmo assim, eu não falei, por exemplo, da Cassiopeia, que ganha 400, porque ela não faz voto, né? Eu poderia ter citado ela também, mas enfim. E a gente tem o Mestre Yi e o Panteão, que eu diria pra vocês que são os personagens mais rápidos do LoL, porque eles não dependem de forma aranha ou de nível 18. Então, o Mestre Yi e o Panteão são os dois personagens mais rápidos do League of Legends atualmente. Sendo que o Panteão era o personagem mais rápido, o Mestre Yi foi bufado recentemente pra ser um dos também. 355 é muita coisa. Se você colocar a bota número 1 neles, você já vai ter 380, o que faz com que você seja tão rápido quanto um atirador com bota nível 2. Então, se o cara tem a Berserker na Key, ele vai ser tão rápido quanto um Panteão com uma bota nível 1. O que é bem surpreendente, diga-se de passagem, viu? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a mecânica de velocidade de movimento. Eu poderia fazer um vídeo falando sobre lentidão também, outras coisas mais. E é um tema que eu tenho abordado aqui sobre as mecânicas do LoL. Se você curtiu, se você quer que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei e não esqueça de deixar um comentário, deixando seu feedback aí, dizendo o que eu posso mudar e o que eu posso melhorar e o que você não gostou ou não entendeu desse vídeo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até depois!